E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max, eu voltei pra conversar com vocês sobre mais um vídeo, dessa vez não dando frequência nos nossos vídeos de ópera, de comentários de ópera, mas sim fazendo nosso primeiro Opera Talk, faz um tempo que eu queria fazer uma conversa mais perto de vocês e tentar tirar algumas dúvidas, também falar o que eu acho sobre alguns assuntos específicos e dessa vez eu escolhi um tema que eu já escutei diversas vezes, as pessoas ou perguntarem pra mim, ou eu estar em algum fórum de ópera e perguntar isso, ou alguma pessoa que eu estou num grupo conversando falar isso, que é a questão de legenda, legenda em português. É necessária, não é necessária, onde eu encontro, como é que eu faço, eu consigo entender se eu não tiver a legenda, eu só devo assistir ópera que eu tenho a legenda em português, então eu escrevi aqui cinco perguntinhas pra eu tentar conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, esse tema de legenda em português. Então já dado o tema, vamos conversar um pouquinho sobre as perguntas que eu anotei aqui. Como vocês sabem, já estão carecas de saber na verdade, existem produções com legenda, produções sem legenda. Se existe alguma pessoa que não sabe o que é legenda ainda, são aqueles escritos, aquelas frases que ficam na parte inferior da tela que vai escrevendo que o cantor está cantando na língua que você escolher da legenda, né? Então são aqueles escritos que ficam embaixo ali do televisor ou de onde você está assistindo. Geralmente, ou não tem nenhuma legenda, ou tem legenda nessas seguintes línguas, inglês, espanhol, francês, inglês ou italiano. Geralmente tem ou tem todas, ou tem inglês, ou tem só em espanhol, ou tem russo, depende da produção, né? E aí eu entro na pergunta, legenda é crucial para o entendimento? Eu digo que não, porque geralmente eu assisto a operação em legenda e eu consigo entender. É óbvio que eu não entendo frase por frase, porque provavelmente eu não entendo o idioma que o cantor está ali desempenhando, mas o grosso da história eu entendo, né? Não vou deixar de assistir uma ópera porque não tem legenda em português, não, ou o contrário. Como eu vejo ópera? Eu vejo ópera pelo seguinte esquema, tem já alguma produção que eu queira assistir, vou lá, procuro ela, vou atrás dela, consigo colocar no meu computador, depois, ó meu fone quase caindo, depois eu vou aqui no meu livro, no Guia Ilustrado, pego a ópera que tem aqui e vou lendo. Eu leio um ato, assisto um ato, leio o segundo ato, assisto o segundo ato e assim por diante. Ou eu leio um parágrafo do primeiro ato, assisto. Ah, acabou o que eu já tinha lido. Vou ler o segundo e assim sucessivamente. Até hoje deu super certo, nunca me perdi em entendimento. Porém, aquela coisa, né? Se você tiver ali uma legenda, você consegue ter um entendimento maior porque você vai fala por fala, né? Então é mais compreensível. E aí nós temos o quê? Por que não tem tanta legenda em português? E aí eu falo, por que não tem tanta tradução de livro em português? Por que tem coisa que só tem inglês? Por que tem coisa que só tem alemão? Porque uma, fazer uma legenda é uma coisa muito cara, porque você tem a parte de sincronização, escrita, tradução, uma adequação àquela língua, que geralmente não tem nenhuma palavra que se explica naquela língua. Então você gastar todo esse dinheiro para um público que talvez não tenha uma boa aceitação daquele gênero musical, é um tiro na testa, né gente? Infelizmente nós estamos tratando aqui com dinheiro, e ninguém vai sair perdendo. Então entre colocar uma legenda em espanhol, que muito mais pessoa fala do que uma legenda em português, que só tem o Brasil e, bem dizendo, tem outros países, mas Brasil e Portugal, em alguns países ali da África, é viável colocar em inglês, porque eu sei que eu vou atingir o maior número de pessoas, e eu vou, bem dizer, agradar mais o número de pessoas, né? Então é até compreensível que eles façam mais legendas em espanhol e em outras línguas do que no próprio português. Mas agora eu vou ensinar para vocês como eu faço para quando eu quero assistir uma legenda em português e não existe a legenda em português. Vou explicar esse super macete para vocês. Não é nada demais, gente. É simples. Bom, vamos prosseguir daqui. Agora não haverá mais câmera. Vocês só escutarão minha voz para conseguirem observar a minha tela aqui. Bom, é muito simples fazer uma legenda em português, mas você precisa ter as legendas. Então, por exemplo, nós vamos usar esse programinha aqui, que chama Subtitle Edit. Ele já está aberto aqui. E nós precisamos de óperas que possuem legenda. Como assim, Max, possuem legenda? Vou explicar. Por exemplo, esse Manoel Escola meu, ele não tem nenhuma legenda que solta, né? Nenhuma legenda avulsa. Se nós tentarmos colocar ele dentro do programa, ele vai falar o quê? Que não existe legendas. Então, a gente não tem de onde partir. Por isso que nós precisamos de legenda. O meu Rossini, essa Cinderela, ele tem legenda. Ele tem legenda em inglês, francês, alemão, italiano, português, espanhol e sueco. Ele já tem legenda em português, mas eu vou fazer partindo do inglês, porque a tradução lá no programa de legenda do inglês para português ele fica com menos erro, porque geralmente tem inglês ou espanhol ou alguma dessas outras línguas. Se você tiver inglês, faça por inglês. Aí, se não tiver inglês, pode fazer por qualquer outro. Mas a de inglês dá mais certo. Como eu vou fazer? Eu venho aqui e arrasto a legenda de inglês para o programa. Solto. Aí, vocês podem ver que a legenda já abriu lá. O texto todo está aqui. Não tem problema essas cores diferentes. Não tem problema nenhum. O que vocês vão fazer agora? Auto Translate. Translate. E aqui, vocês colocam o idioma da legenda. No caso, já tem inglês. Está certo? Para português. Está certo? Translate. Traduzir. Ele é um esquema que demora um pouquinho, mas é bem pouco. Ele vai traduzir frase por frase. É só você esperar essa barra aqui encher. Está tudo certo. Tranquilo. Aí, ele terminou. A gente vem aqui OK. Aí, vocês podem ver que tem em português agora e em inglês que é o texto original. Correto? Aí, nós vemos nós vamos em File Save As Salvar como Eu vou salvar lá na minha área de trabalho só para não misturar. Eu vou abrir Português e salvar. Aí, a gente minimiza. Aqui está a nossa legenda. Sem maiores problemas. Max, essa legenda é a prova de bala? Ela está escrito tudo certo? Não, não está escrito tudo certo. Aliás, ela tem uns erros muito grosseiros. Porém, ela está escrita em português. Então, dá para você deduzir muita coisa. Eu vou abrir o vídeo aqui e vou colocar essa legenda que eu fiz para vocês verem os errinhos que ela dá. Mas, assim, coisa besta. Aqui, só jogar a legenda nela. Show. Olha lá. Que só eu te recompense neste mesmo dia. Está certo. Olha lá. Tem muita coisa que não tem erro, mas geralmente tem. Alguma coisinha bem relevante, mas nada demais. Se vocês ficaram curiosos para saber qual é essa produção, é a produção da Cinderela do Metropolitan de 2014. Se eu não estou muito louco, a produção de 2014 e 2015, ela é toda com legenda em português. Então, se vocês quiserem coisas prontas com legenda em português, procurem essa. Pessoal, acredito que esse seja o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida, podem deixar aqui logo abaixo do vídeo. Não deixem de avaliar esse vídeo, isso é muito importante. Não deixem também de se inscrever no canal para receber os novos vídeos. Até o próximo vídeo e falou!